Vamos para a informação, é Ronda Policial no ar! Estou de volta e agora eu tenho a informação sobre a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no município de Nossa Senhora do Socorro. Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar faziam rondas preventivas na região do conjunto Marcos Freire 1 quando avistaram um cidadão em atitude suspeita em frente a um shopping lá do município. Este homem, quando viu os militares, fugiu do local, mas foi alcançado e com ele os policiais apreenderam um balde, isso mesmo, um balde com mais de 2 kg de maconha. O cidadão foi preso e conduzido à delegacia. É com você, Cláudio!